Eu tô super feliz de ver você aqui! E não tem nenhum problema se você quiser me chamar de Tio Lucas! Hoje eu vou te ensinar a fazer uns adesivos muito fofinhos! Sim, você pode ter o seu próprio adesivo, fazer do jeito que você quiser! Olha, eu não sei vocês, mas quando eu era criança eu adorava ter o meu caderno cheio de adesivo. Nem sempre eu conseguia ter adesivos novos, então eu usava a minha criatividade. Aí eu fiquei pensando, por que eu não ensino os meus inscritos a fazerem adesivos, como eu fazia quando eu era criança? Então é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês! Então chega de enrolar, Tio Lucas! Ensina logo a fazer estes adesivos caseiros! Gente, a dica de hoje é tão fácil, mas é tão fácil que talvez esse vídeo até fique bem curtinho, mas não importa! Eu quero é passar essa dica pra vocês! E eu quero ver os adesivos de vocês! Faça os seus adesivos, usem a criatividade de vocês, postem uma foto lá no Instagram e me marquem! Sim, eu vou curtir a sua foto, hein? Pra começar você precisa desenhar! Eu fiz aqui vários desenhos! Claro que como vocês já bem sabem, eu não sei desenhar muito bem, não é mesmo? Então eu me inspirei em alguns desenhos que eu vi na internet! Você pode fazer do tamanho que quiser! Eu fiz eles pequenininhos assim, pra poder colar no caderno! Depois que você fizer os seus desenhos, é muito fácil! É só pintar! Então é isso que nós vamos fazer agora! Vamos pintar todos esses desenhos! Pessoal, já pintei o primeiro desenho que é um unicórnio, né? E esses desenhos todos aqui, eu vou usar lápis de cor, eu não vou usar canetinha! Pra variar um pouco, né, galera? Todos os paper squishes que eu tô fazendo aqui no canal, eu tô usando canetinha e deixando de lado lápis de cor, e eu amo lápis de cor! Então eu decidi que todos esses desenhos vão ser pintados com lápis de cor! Agora, pra contornar o desenho, pra ficar bonitinho assim, eu vou usar uma canetinha bem fina preta! Olha só que fininha essa canetinha! É só pra dar um acabamento, pra ficar bem bonito mesmo! Bom, eu tenho tudo isso aqui pra pintar ainda, então bora pintar e chega de papiar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Galera, continuando na pintura! Tô gostando até agora! O único que eu não gostei foi essa estrela cadente aqui, que eu resolvi, ó... Resolvi cancelar! Então essa estrela cadente aqui está cancelada! Eu não gostei da cor! Música Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau tchau! Tchau, tchau! Música Pessoal, a folha toda já tá pintada, já está colorida, com exceção dessa estrela cadente aqui que a gente cancelou no meio do caminho, né? Então não olhem pra essa parte do desenho, mas o resto tá aqui, ó. E eu gostei, gente, deu bastante trabalho, porque como o desenho é pequenininho, tem que tomar mais cuidado pra não sair da linha. Qual que é o próximo passo, tio Lucas? O próximo passo é plastificar o desenho. Pra plastificar, você pode usar essa fita adesiva larga ou plástico autoadesivo. Bom, agora você vai meio que cortando o desenho, grosseiramente, tá? Não precisa ser bonitinho. Música Pronto, galera, já cortei grosseiramente. E agora, um por um, nós vamos plastificar. Por exemplo, esse aqui, ó, do sorvete. Vou pegar um pedaço de fita e vou colar em cima do desenho. Assim, bem fácil. Agora, com a tesoura, eu vou recortar ao redor do desenho. Galera, agora é agosto, tá? Quando eu era criança, eu não recortava bem rente ao desenho, porque, claro, dava muito mais trabalho. Você pode meio que fazer o contorno do desenho, assim. Música Pronto, galera, já recortei. Vocês viram que eu fiz o recorte? Meio que no formato do desenho, né? Eu não cortei rente ao desenho. Assim é muito mais fácil também. Prontinho, galera, já recortei tudo, ó. E não ficaram bonitinhos os meus adesivos? Calma que ainda não tá pronto. Ainda não é adesivo, quer ver, ó. Vou levantar aqui, ó, ele tá caindo, né? Como que transforma esses desenhos em adesivo? Gente, é muito, muito, muito fácil. Você vai precisar de fita dupla face. Isso aqui você encontra em qualquer papelaria. Aí basta você colocar o seu desenho aqui. Aí você pega um pedacinho de fita dupla face e cola aqui atrás. Prontinho, gente. Olha que fácil. Vou fazer de novo pra vocês verem. Ó, esse desenho aqui, como é maior, eu vou pegar um pedaço um pouco maior de fita dupla face. Só cola aqui atrás. E isso você vai repetir em todos os seus desenhos. E os nossos adesivos caseiros estão prontos! Eu amei, gente! Muito fofos, né? Eu gostei. Achei um mais fofo do que o outro. Agora eu vou colar estes adesivos aqui no meu caderno. Pra vocês verem que virou adesivo de verdade. Eu vou começar colando o Unicorn, que foi o primeiro que eu pintei. Lembra da fita dupla face? É muito fácil. É só você tirar a proteção e colar, gente. Olha aqui. Vou colar um aqui, ó. Vou colar outro. Eu vou colar na página inteira. Tcharam! Todos adesivos coladinhos. Galera, não cai, tá? É adesivo mesmo. Eu amei. Quero que vocês me contem aí nos comentários qual desses desenhos vocês mais gostaram. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei estes adesivos. Eu achei eles muito fofos. E eu espero que vocês também tenham gostado desta ideia. E que vocês façam os adesivos, hein? Não esquece de fotografar e me marcar lá no Instagram. Nós nos vemos nos próximos vídeos. E eu espero vocês, hein? Um super beijo do tio Lucas e tchau!